Nesse vídeo, vou te ensinar a resolver o erro 272 do Roblox. Então, sem enrolação, bora pra primeira solução? Na primeira solução, a gente vai fazer uma desinstalação completa do Roblox. A gente vai excluir as pastas do Roblox, vai apagar algumas informações do Roblox no navegador e vai por fim desinstalar o Roblox. Então, vamos começar, galera, apagando as pastas do Roblox. Então, pra fazer isso, vamos pressionar as teclas Windows mais R e agora, aqui no executar, vamos escrever %temp% e vamos dar um OK. E agora é só excluir a pasta do Roblox. Pronto, galera, agora vamos excluir a outra pasta do Roblox, que é a pasta onde o Roblox foi instalado. Então, pra fazer isso, vamos pressionar as teclas Windows mais R novamente e agora escreve UPDATO no executar e dá um OK. Agora abre a pasta local e aqui a gente vai procurar a pasta do Roblox e agora é só a gente excluir ela. Pronto, galera, fizemos a primeira etapa, que é excluir a pasta do Roblox. Então, vamos pra segunda etapa, que é lá no Google Chrome. Então, vamos abrir ele. Clica nos três pontinhos ali em cima e vai até configurações. Agora, clica em privacidade e segurança. Desce a tela e clica em cookies e outros dados do site. Desce novamente a tela e agora clica em ver todos os dados e as permissões do site. Escreve Roblox ali em cima na barra de pesquisa. Clique em cima dessa lixeira e clique em limpar. Pronto, galera, agora na última etapa a gente vai desinstalar o Roblox. Então, pra fazer isso, vamos escrever Roblox na barra do iniciar. Vamos dar um clique em cima dele com o botão direito do mouse e vamos clicar em desinstalar. Clique em cima do Roblox com o botão direito do mouse e desinstala. Dá sim no aviso. E pronto, galera, fizemos a desinstalação completa do Roblox. Então, agora quando você for instalar o Roblox novamente, provavelmente vai ter resolvido o erro. E se você tem alguma dúvida de como baixar o Roblox, eu vou estar deixando na descrição o link de um vídeo aqui do canal onde eu ensino a baixar e a criar uma conta no Roblox. Bom, galera, uma outra coisa que pode estar resolvendo esse erro é você baixar e jogar o Roblox na versão da Microsoft Store. Muitas das vezes isso também resolve. Mas é isso, galera. Essas são as soluções. Espero que resolva o erro 272 do seu Roblox. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima!